O LEÃO GANANCIOSO Fazia um dia daqueles absurdamente quentes e um leão estava inquieto de tanta fome. Ele se arrastou para fora da caverna e procurou alimento por todos os lados. Todavia, só conseguira encontrar uma pequena e indefesa lebre. Mas quando abocanhou a pobrezinha, sentiu uma forte hesitação, pois sabia que ela não o satisfaria completamente. E quando estava prestes a devorar a sua presa, o leão viu que uma zebra gorda e suculenta se aproximava, parecendo estar muito distraída. Daí, sem titubear, logo pensou, em vez de comer essa pequena lebre, vou caçar e me fartar é dessa zebra que resolveu ficar dando mole por aí. Então, ele deixou a lebre ir embora e emendou uma forte carreira atrás da zebra. No entanto, ela com muita rapidez acabou fugindo, desaparecendo pela vastidão da floresta. Agora, o leão não tinha nada para se alimentar e matar a ingrata fome que roia o seu estômago, já que a lebre, espertamente, também havia dado no pé. Pois então, meus amigos, não é à toa que um velho ditado já diz, Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Tchau. 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 Tchau.